Eliminar os seus gases de uma forma natural é o que você vai conseguir fazer depois de ver esse vídeo, eu prometo, porque aquela sensação horrorosa de barriga inchada, de dor né, quando os gases não saem, aquela sensação de que você está produzindo mais gases, às vezes é muito constrangedor né, é verdade né, porque você está lá e faz aquele barulho, quando não faz barulho, nem você aguenta né, os gases podem inclusive limitar atividades né, de repente quando você consegue, começa a soltar pum, sem controlar, mas aí o sofrimento é mais psicológico né, você pode colocar em risco uma amizade né, um relacionamento. E como diz um amigo sábio que eu tenho, é melhor perder um amigo do que não peidar, que é bem profundo. Agora quando os gases não saem, aí o problema é bem pior porque dói demais e a dor é tão intensa que às vezes os gases doem de forma que você duvida até que ou pensa, associa a um ataque cardíaco. Quem nunca chegou no hospital ou pensou em ir ao hospital por causa de uma dor que não passa, é uma dor muito aguda, muito forte e chega lá e tal e são gases. Então agora vamos resolver esse problema, vou te contar quais são os três chás mais maravilhosos para essa flatulência te deixar em paz. E você não tem noção, que você vai conseguir, de verdade, se livrar desses gases muito mais rápido do que você imagina. Mas antes de falar dos chás certos para os puns, vamos tentar entender melhor esse assunto. Existem basicamente três tipos de puns né, o pun barulhento né, que faz, que é tipo cachorro que late, não morde, tipo faz barulho, causa algum constrangimento mas fica por ali e esse é causado por alimentos ricos em carboidratos, sei lá, batata, pão, arroz né, que você comeu e comei muito arroz ou pão e tal, gases barulhentos. Tem o pun que não faz barulho nenhum, mas o estrago é grande também ou é maior talvez porque é muito fedido. E esses gases que não fazem barulho são normalmente causados pelo enxofre dos alimentos ricos em proteína. Alimentos proteicos causam gases fedidos, o ovo, a carne né, o atum, o salmão, pensa. E depois tem os puns que não saem, os gases que ficam lá dentro, te moendo e fazendo doer, que te limita e isso tudo, e te causa sofrimento, né. Então para te ajudar a resolver isso eu vou te dar três alternativas de chás muito eficientes, simples e naturais. O primeiro chá é o mais simples de todos mas é muito eficiente, é para adultos, é para crianças, o sabor é muito fácil de aceitar, que é um chá de camomila e erva doce. A camomila é superdigestiva e calmante do sistema gastrointestinal, então ajuda também a aliviar a dor. E erva doce ajuda a acelerar a expulsão dos gases, facilita a eliminação dos gases. Outro chá excelente é o chá de hortelã com anis estrelado e eu gosto de misturar duas coisas, porque a hortelã tem um efeito mais calmante sobre a mucosa, sabe, ajuda a mucosa a acordar também e tem um efeito antispasmódico para diminuir a dor, enquanto o anis ajuda você a eliminar os gases e evitar a formação de novos gases, quando as bactérias estão ali aceleradas, entendeu, então é uma ótima alternativa. Agora esse chá que eu vou te dizer é o que eu mais gosto, o que funciona mais para mim, peraí... Esse é o chá de cardomomo, né, e o cardomomo é uma espécie de tempero que você pode colocar no arroz, você pode colocar no lugar do alho, ou se você não gostar muito do alho, mas a propriedade que eu quero aqui é essa propriedade carminativa, de destruir o gás e diminuir a dor que eu estou sofrendo, porque os gases não saem e ele é excelente. E o que eu faço, porque ele tem um sabor muito forte, muito... O sabor é mais ou menos... Deixa eu só relembrar... Lembra a Índia, é assim picante, sabe? Não é ruim, é interessante, mas eu misturo com um outro chá, um de camomila ou de hortelã, um chá que você sabe que para você funciona bem, você acrescenta o cardomomo, tem em pó, mas tem também nas baguinhas, que é como ele vem, são vagens, parece, e dentro delas tem uma... O cardomomo, que é o que você vai usar no chá ou na comida, né, e é excelente, está aí uma coisa excelente que você pode acrescentar no chá para aliviar seus gases, eu prometo que é cinco minutos e aquilo alivia. Mesmo, mesmo, é... Adoro esse negócio do cardomomo, foi uma descoberta, espero que seja para você também, adoro o chá de camomila e erva-doce, como eu te falei, também gosto muito da hortelã com anis estrelado, tem outro aroma, mas o cardomomo para mim resolve o problema na hora. Experimenta os três e me conta, qual que... Para você resolve o teu problema na hora. Ontem para o Rafa resolveu o problema na hora o de hortelã com anis, porque também é o que toma, né, não adianta resolver o problema se não conseguir tomar. Você toma, é o que resolve o teu problema e esse é mesmo muito eficiente. Ah, e se você puser no arroz, eu falei já, se você puser no arroz ou no feijão, diminui o potencial flatulento que aquele alimento pode ter para você. É bem legal. Mas atenção, que chás para tratar gases intestinais não podem ter açúcar, nem um pouquinho de açúcar, não é uma alternativa pensar em pôr açúcar no chá que vai tratar gases. Na verdade, nenhum chá na minha opinião, mas é uma questão pessoal. Ah e tal, aproveitar mais o chá, o potencial do chá não põe açúcar. Ok, qualquer chá, mas chá que trata gases não pode ter açúcar. Açúcar fermenta e as bactérias ficam contentes porque está chegando ali comida e aí vai fazendo gás dentro de você, entendeu? Não pode. Vou repetir. Chás para gases não pode açúcar, não pode. Nem ai açúcar de meara, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar... Não. E mel também não pode, porque não é açúcar de cana, não é açúcar de coco, não é açúcar de beterraba, mas é açúcar da abelhinha. Nenhum açúcar. Tudo que tiver carboidrato é comida para bactéria. Se a coisa está lá descontrolada, a bactéria vai fermentar e vai produzir gases. Pegou? Mas se você chegou até aqui, você merece o meu atalho. Vou te contar. Carvão vegetal ativado. Então é isso. A carvão vegetal ativado é um antídoto, captura o gás, destrói e você alivia o problema na hora, entendeu? Dentro do teu intestino e a dor passa. É um negócio assim, um negócio. Mas eu diria para você utilizar mais quando for em situações pontuais, imagina. Ih, comi um negócio que eu sei que não devia, sou intolerante à lactose, não tenho o meu negócio da lactose, vou tomar um carvão vegetal ativado. Ótima ideia. O carvão vegetal ativado alivia o mal estar na hora mesmo. Ele pode ser encontrado em comprimidos ou em cápsulas. A cápsula você pode até dissolver se não conseguir engolir bem e não sei o quê. Mas lembra, o carvão vegetal ativado é um antídoto natural. O que significa que ele vai aliviar os seus gases, sem dúvida nenhuma, mas também vai diminuir ou acabar com o efeito de qualquer remédio que você tenha tomado ali perto. Então, você tem que tomar o carvão vegetal ativado com um intervalo de duas horas, ou antes ou depois, de qualquer remédio que você tenha tomado. Por isso não é para usar, ah, estou com gás, vou tomar, né? Principalmente quando você toma remédios para tratar situações crônicas, doenças e tal. E também, presta atenção no anticoncepcional, não é não? Porque aí a sua barriga começa a crescer e não são gases, meu amigo. Ou minha amiga nesse caso, né? Minha amiga. E agora eu espero que você, a partir de agora, espalhe a palavra, né? Agora você já sabe quais são os melhores chás para acabar com os gases. Os seus e os dos seus amigos. E agora você vai aí espalhar a palavra e não pum, mas acabou. Então, a ideia é que você tome os chás se você tem frequentemente uma tendência de formar gases e você sofre com aquilo e os gases não saem e o teu intestino é preguiçoso. Além de hidratar as fezes, você estimula a motilidade do intestino e você faz com que os gases não se formem em um volume muito grande e tal. Agora, o carvão vegetal ativado é para uma emergência, sabe? Qualquer coisa que caiu mal aquele dia ou que você comeu a mais e tal e deu aqueles gases que você pegou de surpresa, carvão vegetal ativado. E é isso. Espero que você tenha curtido, dá um like nesse vídeo se você gostou, seja honesto com a gente, me conta, me conta histórias legais sobre puns, também vou gostar de ler. Me dá aqui umas boas risadas com o povo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Posso começar? Posso falar? Sim! Eu vou te pegar aqui para você ver. É o chá de cardomomo. Ok, vamos lá, vou fazer de novo. O que resolve mais o meu problema é o chá... É o chá de cardomomo. Não gostou, né? Não gostei também. É, muita coisa. É, vou dar ênfase nesse. É isso. É um chá, deixa eu pegar aqui para você ver o que eu fiz agora, é um chá de cardomomo, ok? O cardomomo, o cardomomo... Cacete. Agora está demais. É, calma, esse chá agora vai. Agora. Aí sabe, um exercício muito legal para ajudar o intestino preguiçoso a funcionar e libertar esses gases que estão presos e te machucam, são exercícios de Kegel ou Kegel ou Kegel, enfim, não importa. Se você quer saber como se faz, dá uma clicada aqui nesse vídeo que a Marcella ensina. Ele serve para incontinência urinária, serve para hipotência sexual, para incontinência fecal, enfim, são os mesmos exercícios, por isso se eu fosse você, tivesse com os gases aqui espetando a minha barriga, dê uma olhada nesse vídeo que é bem legal. Então, vamos lá.